Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tô sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas sinto mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tô sem respeito, perdeu a moral E hoje pensei que é minha boa sorte Eu te amei demais, me entreguei demais Nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tô sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas sinto mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tô sem respeito, perdeu a moral E hoje pensei que é minha boa De boca em boca, de cama em cama, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tô sem respeito, perdeu a moral E hoje pensei que é minha boa sorte Tchau, tchau